Bom dia! Sejam bem-vindos à Pisa! Quem nunca ouviu falar na Torre de Pisa? Ela é um dos monumentos mais famosos do mundo. Ela fica em Pisa, mais especificamente na Praça dos Milagres, onde a gente está agora. Pisa já foi uma das principais cidades da Itália. Devido à sua antiga abertura direta para o mar, a cidade foi super importante na época das cruzadas. Foi a partir, inclusive, desse momento que os habitantes de Pisa foram para Jerusalém e se inspiraram em toda a configuração da cidade para fazer a própria configuração de Pisa. A Duomo, o Batistério, toda a forma como as coisas são construídas aqui, são inspiradas em Jerusalém. E antes de qualquer coisa, já vamos subir a torre! E olha, para quem vem tem que estar preparado. São vários degraus e eles são desnivelados, inclusive escorregadinhas. Então, respira, chegou a bola! Acabei de chegar no topo da torre, até que foi melhor do que eu pensava, achei que fosse ser mais cansativa, a torre não é muito alta. Então, deu tudo certo e a vista é bem bonita. E aí a gente sobe e chega num lugar que parece que a gente já chegou no topo da torre, mas não. Tem uma portinha aqui, tem uma escadinha ainda mais estreita que você pode subir um pouco mais e chegar aqui onde eu estou, que é onde fica o sino, o sino da igreja. E é por isso que a torre foi construída. A torre foi construída após a Duomo e ela é, na verdade, um campanário, que é exatamente uma torre onde ficam os senos das igrejas. E para subir aqui, você tem que deixar todos os seus pertences no armário. Eles te dão uma chavinha, é tranquilo, você deixa só a bolsa, deixa tudo. E a única coisa que você pode trazer é um telefone para, claro, tirar excelentes fotos. E a dica para quem quer evitar filas gigantes é comprar o ingresso pela internet. Lá, você deverá escolher o horário da sua visita. Outra coisa que é importante saber é que, por questões de segurança, menores de 8 anos não podem subir a torre. Além disso, menores de 18 anos só podem subir acompanhados dos responsáveis. Como eu disse, os degraus são bem desnivelados, bem irregulares. Como tudo aqui é feito à base de mármore, tudo é muito escorregadio. Então a minha dica é, vem com um sapato que não seja muito escorregadio para evitar problemas. Vou deixar umas imagens aí para vocês verem o quão irregular são os degraus. E agora de volta à Praça dos Milagres. E ela foi configurada para abrigar alguns monumentos que marcam a vida religiosa do homem. Tem a igreja, que é o lugar essencial para o homem rezar. Tem a torre, que foi construída posteriormente com o sino para chamar as pessoas a virem rezar. Tem o cemitério, que é esse aqui atrás de mim, onde as pessoas acabam as suas vidas. E o batistério, que é onde as pessoas eram batizadas. A praça ainda conta com um antigo hospital, que é esse aí que a gente está vendo agora. Eu estou aqui agora, em frente ao batistério. E antigamente, os batizados, eles não eram feitos dentro da igreja. Existia exatamente um batistério que ficava nas proximidades da igreja. E ficava num lugar que tinha que ter água corrente para fazer os batizados. E é por isso que o batistério está aqui em Pisa. E uma curiosidade é que Galileu foi batizado aí. E o engraçado aqui é ver a quantidade de gente tentando fazer as mais variadas fotos com a torre. Sabe aquela clássica de tentar empurrar a torre? Coisas assim. Dá só uma olhada na quantidade de gente tirando foto. E aí? Você acha que a torre foi construída assim, inclinada propositalmente? Ou você acha que a torre se inclinou com o tempo? Muita gente achava que a torre tinha sido construída assim, inclinada propositalmente. Mas não. Na verdade, as pessoas que construíram a torre não fizeram um teste do terreno antes. E o terreno aqui era completamente instável. Realmente nada feito para abrigar uma torre como essa. O terreno tinha uma grande camada de areia e argila. Ou seja, pronto para dar problema. E foi isso que aconteceu. Logo após cinco anos que a torre começou a ser construída, ela já começou a ser inclinada. Quando ela tinha apenas três níveis, ela já começou a ser inclinada e aí a construção parou. Ficou um século inteiro sem construir e depois a construção recomeçou. Na verdade, nos anos 90, inclusive, a torre perigou cair de vez. A torre ficou fechada para o público bastante tempo, durante alguns anos, e reabriu nem faz tanto tempo assim. Para nossa sorte, porque é um privilégio poder subir a torre e saber que você está subindo num monumento que quase caiu, que existe um esforço tremendo para manter ele em pé. Depois que a torre começou a ser inclinada, o engenheiro encarregado do projeto tentou compensar a inclinação, construindo os demais andares ligeiramente mais altos do lado em que a estrutura pendia para baixo. Mas isso acabou não dando certo e a torre continuou a inclinar. Em 1997, finalmente veio a solução. O que foi feito foi retirar a terra do lado inclinado e reforçar a fundação com placas de chumbo para evitar qualquer perigo de desmoronamento enquanto o trabalho era realizado. E aí isso deu certo e em 2001 a torre foi reaberta. De todos os monumentos que a gente encontra aqui na Praça dos Milagres, o único gratuito é a do Omo. Eu recomendo chegar cedo para visitar, para evitar as enormes filas e para comprar os ingressos, dá tudo o que você quiser visitar com antecedência, de preferência pela internet. Aliás, eu vou deixar o site oficial aqui embaixo para vocês. Apesar de a entrada na catedral ser gratuita, é necessário ter um passe para acessá-la. Se você tiver comprado uma entrada de qualquer outro monumento, você vai ter horário livre para entrar na catedral. Do contrário, é melhor chegar cedo para pegar um passe que vai ter horário fixo para a sua entrada na igreja. Como vocês podem ver, ela é super bonita e a entrada vale muito a pena. E nada de vir a Pisa e ficar só lá na Praça dos Milagres, onde tem a Torre de Pisa. Assim que você estiver na torre, você vai ver uma rua meio estreita com várias opções de restaurante. Segue essa rua, aproveita para ver todos os restaurantes, porque eles normalmente colocam os pratos exibidos. Dá para você ter uma noção de como são os pratos, como eles são bonitos e quem sabe gostosos. Mas vai seguindo e você vai chegar aqui nessa praça, que é uma das principais palácias da cidade. Chama Praça do Cavaleiro. Ela tem um antigo palácio, onde hoje fica uma parte da Universidade de Pisa. E também a Torre do Relógio, além de uma outra igreja. E depois de andar tanto pela cidade, eu merecia uma pausa gastronômica. E aí vocês podem ver que eu encontrei um lugar bem local, super gostoso. Além do calzone, que está bem bonito, eu recomendo a focaccia com chitina. Que é uma farinha à base de grão de bico, típica da cidade. Eu estou andando agora na rua principal da cidade. E aqui já tem bem menos turistas do que na Praça do Milagre. E olha, a cidade é bem bonita, bem colorida. E atravessando a rua, a gente vai chegar na Praça Garibaldi e depois no Rio, que corta a cidade. Eu vou ficando por aqui e espero muito que vocês tenham gostado de conhecer Pisa e a sua famosa torre. A gente se vê então no próximo vídeo. Não se esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Tchau! Tchau!